A pelada é 4x4, vai ter muita resenha, jogador profissional e tudo, então se liga aí que vai ter muito lance bom, muita resenha e muito quarteto rolando, tá? É uma pelada que rola muito quando é final de ano, só que vai rolar hoje, porque tamo aí né, domingão, tem um jogador aí que é considerado o rei da resenha E ele vai estar junto com a gente nessa pelada, então espero que vocês gostem, já deixa o like, curte aí e vamos ver o que vai dar Você mandou o Américo ficar onde? Lá na posição certinha Tá filmando é? Foi lá parceiro, acho que a gente foi um pouquinho Eu nem saí, eu nem saí de lugar, foi lá, só fiquei assim Foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá E aí E aí E aí Isso é pra mostrar, Thiago, que vocês estão longe aí, entendeu? Eu fiz uma coisa básica Meu bar Ficou perturbado agora Foi bom Ficou 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 Olha aí Ficou Ficou Porra Porra Que cara Porra Porra Não sai, não sai. Como é que eu levantar essa bola aí? Aí ele virava a bola. Essa foi ele pra ele, mas aí ele virava essa bola e foi ele só. Mais arrependido. Bota o balão ali, ó. Que queira! Bora O cara bota em cima da rede Você sai Bora Bora É só Não bota Meu Deus Meu Deus Foi ruim Ei Bruno Ei Bruno, foi ruim, ele se espantou com a bola Ela tem que ter filmado Ela tem que ter filmado Não está filmado Vem, vem, vem Bora Jôs Sai 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 Que jogada Não só vem pra cá Sai Ai Ai Agora Ei 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 Não tem que ver não Boa 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 Que leque Boa 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 Sino! Sino! Abre a minha! Abre a minha! Não é possível deixar o cara ficar assim desse, homem Voltou um ponto, né? Vinte e três... Eu tenho recurso, eu tenho recurso Volta pra cabuna, pelo amor Estica o braço Estica o braço, se eu vou pra baixo eu pego Aquino! Vê! Ele é nele Aonde? Nele Estica o braço, deixa o carro Olha como ele está, vai dar uma quina, repara Foi Se você ver como é que vocês viram os sacos A minha cor! Vê como é que vocês viram os sacos tão psicológicos? Fiquei assim e sacou pra fora Quatro? Não estava preocupado com esse cabelo dentro Ele ia ter que sentar assim, ó Essa porra! Essa menina está pegando Está melhor Embora para ele Eee! E foi! Porra! 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 Vamos oferecer ela! Joga sozinho do outro! Vamos! 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 Está pesado! Está pesado! Isso aqui está pesado! Vamos! Mas é forte! Vamos! 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 Não! therapist! Vamos, hein! Ok! o que? ai caralho eita eita sai vai vai isso só toca isso ai monstro bora monstro moleque bora eita bora vai ai vai de novo vai de novo ai tá com força cega 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 ai A defesa, pode vir mais um não, pô, por isso aí.